Olá, tudo bem? Sabrina Nunes por aqui. Hoje eu quero falar com vocês e mostrar pra vocês um caso real de uma aluna que vende produtos cosméticos aqui na internet e que tem resultado de verdade. E por que eu trago essas pessoas assim pra conversar com vocês, pra bater um papo com vocês? Porque isso gera inspiração, isso nos inspira, isso nos motiva e muitas vezes é o que falta pra gente, a gente se inspirar. Porque as vezes eu conto a minha história pra vocês e falo assim, ah, mas já tá muito longe, a Sabrina já faz 500 pedidos, a Sabrina já tá, nossa, já cresceu demais. E eu quero mostrar pra vocês pessoas que tem resultado pequenininho, pessoas que conversaram pequenininho igual vocês, que aqui na internet é a rua mais movimentada do mundo, que vender transforma vidas, transformou a minha vida, transformou o meu negócio, pode transformar o negócio de vocês também, tá bom? Então, deixa eu ver se a minha convidada já tá chegando por aí, deixa eu ver se ela já tá por aí, cadê ela? Poxa, Sabrina, esse é o meu pensamento, é verdade, as vezes vocês olham pra tudo que eu construí e falam assim, ah, mas quando você começou era mais fácil, ah, mas pra você é mais fácil. E aqui eu tenho mensagens de várias mulheres, homens, casais, pessoas que começaram como vocês, pessoas que decidiram vender de verdade, pessoas que decidiram fazer a diferença, entendeu? As vezes a gente, a gente fica achando que pra gente não funciona, que só pras outras pessoas funcionam, que pra gente não é legal, que pra gente isso, pra gente aquilo outro. Quando que na verdade faz a diferença mesmo é pra você. Faz a diferença mesmo é pra você. É quando você tem que fazer o que tem que ser feito, porque só tem resultado quem faz, não adianta. Cadê minha aluna Mara? Olha só, Sabrina, eu te ouvi, sempre me inspira a continuar. É tanta gente colocando pra baixo, ainda bem que temos você. Sabe o que acontece? O tempo inteiro, tem muito inteiro colocando vocês pra baixo. O tempo inteiro, tem pessoas colocando vocês pra baixo. É a família, é uma pessoa que não acredita em você, é o tempo inteiro. E quando, e as vezes a gente se deixa iludir por essas pessoas que estão colocando a gente pra baixo. Quando na verdade, o que a gente precisa, a gente não precisa que os outros acreditem em a gente. A gente precisa que a gente acredite na gente, que a gente faça dar certo. A Karina tá aqui, vocês vão ouvir a Karina. E a Karina tem uma parte da história dela que é muito legal. Que ela tem uma pessoa que impulsiona ela muito, que acredita... Ai, que cenário maravilhoso! Você é muito abusada! Ai, como você é abusada! Viu como eu tô exibida? Você tá muito exibida! Tudo bem? Eu tô, e você? Tudo ótimo! Se apresenta aqui pro pessoal. Oi, meninas e meninos que estão aí, tudo bem? Eu me chamo Karina. Sou empreendedora da Diva Mix Maquiagens. A minha loja fica sediada em Primavera do Leste, interior de Mato Grosso. Sou aluna da Sabrina desde 2018, já vão fazer três anos. E a Sabrina é uma pessoa que mudou a minha vida da água pro rio. Foi um divisor de águas na minha loja. Ô, Ká, é muito legal ouvir essa história, porque eu sei que você tem uma pessoa que te motiva muito, né? Sim, sim. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, ele foi mais empreendedor do que eu no começo, né? Eu trabalhava CLT e aí comecei a vender batom pras amigas dentro do trabalho mesmo. E aí ele foi visionário, viu o meu negócio e me emprestou 250 reais pra me comprar uns batons pra entregar pras meninas. E me deu 30 dias pra vender uns batons. E aí quando chegou eu vendi em 40 minutos dentro da empresa. E aí ele falou, não, então vamos fazer negócio disso. E aí eu fui desligada da empresa na época. E ele falou, não, então agora você vai investir no seu negócio e vamos ver o que vai dar. E aí o negócio deu e hoje a Divamica já tem cinco anos. Nossa, é muito bom. Eu lembro de você três anos atrás, a Ká já veio em evento aqui em São Paulo e tudo. E você mora numa cidade pequena, Ká? Como é que é? Me conta mais. É, a cidade tem 60 mil habitantes. Não é uma cidade muito grande, né? Mas eu sempre sigo o que você sempre fala. A gente tem que crescer de dentro pra fora. Então hoje eu atendo a minha cidade, atendo a região, encaminho produtos pro estado todo do Mato Grosso. E algumas cidades pra fora do estado. Por conta do frete ser muito caro, às vezes eu compro alguns produtos no interior de São Paulo. Porque a minha mãe mora no interior de São Paulo. E daí ela despacha pra mim no interior de São Paulo, pras cidades ali de São Paulo. E vai dando o seu jeitinho. E vai dando o seu jeitinho, exatamente. Ô, Ká, e quando você me conheceu, você vendia quanto, mais ou menos? Você pode falar? Quantos pedidos? Não precisa falar em dinheiro. Tá. Eu não tinha muita venda, não. Eu vendia de 10 a 15 pedidos por mês. Não era muito, não. Era bem pouco. E hoje você tá vendendo quantos? Ah, eu chego a fazer a 100 pedidos por mês. Tanto é que eu tenho as minhas duas plaquinhas de 100, de 100. É, sim. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Vendo os trompezinhos. Ô, Karina, o que mudou depois que você me conheceu? Depois que você viu os meus cursos? Depois que você me viu grave, viu o José nascer? Porque a gente é assim já, né? Conta pra gente. Tá, mudou muita coisa. A questão de campanha, o curso do WhatsApp de vendas é sensacional. Os scripts, né? Que tem pra gente mandar pros clientes. É muito bacana tudo, né? O curso todo, o acompanhamento. A tua equipe é sensacional. Os grupos do Facebook, as dúvidas que os meninos tiram, as meninas tiram. A troca é sensacional. É espetacular. Ô, Kácia, acha que você teria conseguido sair assim, pouco tempo, de fazer dez pedidos por mês e ir pra cem pedidos por mês sozinha? Não. De jeito nenhum. Você encurta. Você encurta o caminho, né? A questão de... E outra coisa que você fala muito também, que eu acho muito interessante, é o fazer hoje com o que você tem hoje. Né? Às vezes a gente fica procrastinando. Ah, não vou fazer um vídeo hoje porque eu não tenho um lugar bacana pra fazer um vídeo. Ah, não vou fazer uma foto porque eu não tenho um cenário bonito. Gente, isso aqui é um tecido. Um tecido em pé. Aqui também, ó. É. Então, e daí as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro pra fazer um armário, um negócio bonito. Gente, imprimo tecido. Não é? É uma coisa simples e faz hoje com o que tem hoje. Não tem. Não tem. Muito bom. Ô, Ká, quando você comprou o curso e você me... Como é que você me conheceu? Eu não lembro como você me conheceu. Acho que foi pelo Instagram, não foi? Foi pelo Instagram. Eu vim através da Bianca e aí eu comprei o seu primeiro curso Descomplicando E-commerce. Eu comprei escondido do Fábio o curso, porque aí eu assisti todas as lives da semana, como você tá fazendo agora, né? A semana de lives. E aí eu tava na dúvida se eu compraria ou não. Aí eu saí e você conversou comigo no chat. E aí você falou, não, investe, você não vai se arrepender. E aí eu falei, quer saber? Eu vou comprar esse negócio porque se ela tá falando que o negócio vai dar certo, vai dar certo. E aí eu fechei o olho, dividi em suaves parcelas no cartão e eu comprei. E aquele dia em diante eu não me arrependi mais. Aí eu comprei aquele. Daí depois daquele veio o meu e-commerce no ar. E eu já emendei um pro outro e já fiz os dois cursos. E aí foi vindo o outro. Você já fez o do WhatsApp, já fez o do Instagram. Fiz, fiz todos. Fiz aquele outro do... Eu até fiz uma cola aqui, ó. Uma lista enorme de cursos. Gestão de negócio na prática. Foi, foi muito bom aquele, né? Aquele foi maravilhoso. Foi sensacional. Ó, Ká, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Você já fez quantos... O que você mais gosta dentro dos cursos? É a campanha? É que as coisas são prontas? Conta pro pessoal que não me conhece ainda, só pra gente saber. Eu acho que, assim, a didática. A didática é muito fácil de entender. A forma com que você trabalha, a forma com que você explica, é muito fácil de entender. É muito fácil de entender. E, Karina, você já tinha mexido com loja online antes ou não? Não. Como é que foi isso na sua vida? Não, não tinha. E eu só vendia no Instagram e no WhatsApp, né? O site eu já comecei algumas vezes. Já parei, já comecei, já parei. E aí, tava saindo do forno o site. E aí, veio a pandemia. E aí, tinha o sistema pra instalar. E eu falei, quer saber? Vou esperar mais um pouco. Então, assim, o site ainda tá em stand-by, mas ele vai sair. Mas engraçado que o seu Instagram cresceu muito, né, Karina? Cresceu. Cresceu bastante. Graças a Deus, eu tenho visto você muito forte no Instagram mesmo. Sim, tem sim. Eu perdi a vergonha, na verdade, né? De tanto você falar que vergonha não paga boleto. Aquelas coisas que você sempre fala, levanta a bunda da cadeira e faz. Aquelas coisinhas, né? A sua dose diária de motivação, né? Então, a gente sempre... E aí, eu perdi a vergonha. Porque ou a gente bota a cara e faz, ou o negócio não vai, né? Então, e criar conteúdo. Explicar pro cliente o porquê ele precisa daquilo. Como usar o produto. Pra que usar o produto. Pra que serve o negócio. Então, é muito interessante. E cresceu bastante, realmente, o Instagram. Cresceu muito, cresceu muito. Graças a Deus, tá bonito de ver. Tá muito bacana. Ô, Ká, hoje você vende mais pronta entrega? Você tá sozinha? Conta mais aí pra gente como é que tá as coisas aí. Tá. Eu vendo a pronta entrega. Agora, a pronta entrega. Quando eu comecei... Você compra variedade ou quantidade? Eu compro quantidade. Aprendi. Ficou a melhor, né? E sabe só o que aconteceu no começo da pandemia? Eu vendia só maquiagem, né? E aí, deu aquele par da pandemia. Eu falei, opa, e agora? A mulherada vai começar a usar máscara. Vão parar de usar maquiagem. O que que eu vou fazer? Aí, me deu um estalo. Eu sempre gostei muito de produto de cabelo. Aí, eu falei, vou começar a vender produto de cabelo. E caiu uma distribuição no meu colo. E agora, eu vendo produtos de cabelo. Então, a mulherada começou a se cuidar em casa. Shampoo, condicionador, máscara de tratamento. E aí, eu comecei a focar também em produtos de cabelo. Então, o que não deixa de ser... E o bom é que o produto de cabelo, o ticket médio, é muito mais alto, né, Ká? Sim. Muito mais alto. Muito mais alto. E aí, como veio a distribuição, eu atendo cliente final e salão de beleza. E o legal é que você já estava preparada, porque você já tinha essa audiência, né? Você já tinha preparado. Você fazia live antes, Ká? Não, não fazia. Morria de vergonha. Eu lembro. Morria de vergonha, você é doida? Ô, Ká, o que que você virou na sua chavinha assim? Hum, conta pra gente aqui como é que aconteceu. Eu tive que ter... Eu tive um estalo, na verdade. Eu comecei devagar. Se você pegar, por exemplo, o meu destaque no meu Instagram, eu já pensei em apagar ele umas cinco vezes. O quem somos, a minha voz nem sai. De tão nervosa que eu fiquei pra gravar aquilo. De tanta vergonha. Porque eu sou uma pessoa muito tímida. E aí eu vi nos vídeos das pessoas falarem assim, ah, mas faz de conta que a câmera não tá te julgando. A câmera é sua amiga. Ela não tá falando que você tá fazendo errado. E aí eu comecei a ver a câmera como minha amiga. Então daí eu desando a falar com a câmera, entendeu? E aí eu perdi a vergonha. Foi a hora que eu virei a chave do negócio. E é engraçado que às vezes é uma coisa simples, né? Olha, a câmera é sua amiga. Você vai vender mais olhando pra ela. Olha, e você é linda, cara. Você fala bem. Você tem presença. Você é uma pessoa que é simpática. Eu já passei horas e horas conversando com a Karina. Ela tem assunto, meu amor, pra mais de meta, entendeu? Aqui, meu bem, nós falamos sobre tudo. Sobre tudo. A Karina é maravilhosa. Ela tem uma história de vidas, assim, ó. Incrível. E eu sei que o negócio dela mais ajuda ela, não só financeiramente, do que financeiramente. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer vender alguma coisa, pra gente se sentir útil. Sim. Né? Sim. E a questão da minha formação também, né? Eu sou psicóloga de formação, né? E aí a questão da beleza, de poder ajudar as mulheres, a questão da autoestima, a questão do autocuidado. Então isso agrega muito, né? E é o que eu gosto de fazer, né? Muito bom. Ocá, se você pudesse deixar um recado hoje pra todo mundo que tá vendo a gente aqui. Gente, o Instagram da Karina tá aqui em cima. Tá aqui embaixo, ó. Diva Mix Oficial. Vai lá pra vocês verem a evolução da Karina. Como ela evoluiu. Como ela cresceu. E assim, né, Karina? Não é do dia pra noite. Você não concorda comigo? Concordo. Com certeza. É um passinho de cada vez. Às vezes a gente espera que, ah, eu vou apertar um botão, eu vou mudar tudo hoje. Não. É uma evolução de você. Por exemplo, eu tenho 25 anos. Então assim, eu vivi 25 anos desse jeito e agora eu quero mudar tudo em um minuto. Não é assim que vai mudar. Você não concorda? Eu concordo plenamente. E às vezes a gente precisa ter mais esse amor próprio com a gente. Esse cuidado com a gente. Entender que muitas vezes a gente valoriza mais uma pessoa que julgou do que 10 que tá apoiando, 15 que tá apoiando, né? E outra coisa que você fala muito também é a questão de com quem você anda, né? Você tá sempre com pessoas que te levam pra cima, não com pessoas que te levam pra baixo. Isso é muito importante. Com certeza. Ô, Ká, se hoje você encontrasse com uma pessoa aqui e falasse assim, ah, eu tenho... O que que te moveu e que te move assim no seu negócio? O que que te faz acordar e ir trabalhar nativamente? O que me faz é ajudar as mulheres a terem autoestima elevada. A ajudar as outras mulheres. E sabe o que eu acho mais engraçado? Quando a gente vende, a gente tá ajudando, né? Tem gente que tem vergonha de vender. E quando você vende pra outra pessoa, você tá ajudando ela. Exatamente. Isso aí é muito engraçado que toda vez que você faz essas suas semanas de curso, é impressionante. Toda vez que você faz, uma, duas, três pessoas eu sempre me chamo pra saber se realmente é verdade tudo que você fala. Karina, mas dá resultado mesmo? Porque eu vejo o seu videozinho lá no Instagram dela, mas é verdade mesmo? Eu falo, gente, é verdade. Tem gente aqui da minha cidade que fala, mas deu. Eu falei, gente, vocês estão me acompanhando aí, vocês viram como é que era a minha loja, como é que era o meu Instagram. A quantidade de, não tanto seguidor, mas a quantidade de cliente mesmo que tinha. Tanto é que a tua loja já mostra... É sobre os clientes. Exatamente. Não tem que a tua live hoje à noite é sobre isso, né? Como transformar seguidor em cliente, né? E eu falo, gente, não é isso. É cliente mesmo que se torna cliente, se torna amigo e cliente que volta, que volta a comprar. Então é verdade, não é mentira. Os cursos dela funcionam, é tudo aquilo que ela fala é verdade, não é mentira. O Kar, se for pra você deixar um recado pra todo mundo que tá aqui que hoje tem medo de acreditar no seu próprio negócio, o que você falaria pra eles? Acredite. Não desista. Não acredite. Assim, crítica vai surgir muito, né? É muita gente, inclusive pessoas próximas da gente. Tipo, ah, você tem certeza que você vai fazer isso? Vai dar certo mesmo? Então, assim, acredite no seu negócio, acredite no seu sonho. Demora. Não é uma coisa, como a Sabina falou, do dia pra noite. Você dorme hoje, acorda amanhã com um monte de cliente. Eu, no começo, eu dei muito produto pra cliente. Tipo, quando eu comecei a vender maquiagem, eu dei muito produto pra maquiador. Porque eu precisava chegar nos maquiadores. O meu público-alvo era os maquiadores. Tanto é que hoje, 90% do meu público-alvo pra maquiagem é maquiador. Então, eu tive que chegar nos maquiadores. E é que compra muito, né, cara? Exatamente. É o volume maior pra maquiador. E aí, eu tive que dar muito produto. Mas é assim, é um passinho de cada vez. E acredita, acredita e acredita. Não desista. Ai, que linda. Ká, muito obrigada, tá? Pela sua disponibilidade, por você estar aqui comigo. Muito obrigada mesmo. E que essa pandemia acabe logo pra gente poder se encontrar de novo e te dar um mega abraço. Pra gente se abraçar e se encontrar e estar junto. Com certeza. Com certeza. Beijo, Ká. Fica com Deus. Você também. Um beijo em toda a família. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho